Salve, salve apostador que tá chegando agora nas apostas esportivas, sendo tranquilo por aí? Eu me chamo Gabriel Max e eu trago esse vídeo pra poder te ajudar a entender por que o mercado de resultados finais pode ser o mais eficiente pra você, tá nos seus primeiros passos agora e quer tentar ser lucrativo já, desde o seu primeiro depósito. Então, vamos falar aqui sobre como deve estar rolando, sua experiência inicial, e te dar uma luz de como você pode melhorar também, fechou? Então já vai considerando deixar o seu like aí e se inscrever na Chef de Score, que a gente tem várias dicas pra apostadores de todos os níveis, fechou? Mas hoje o foco é justamente pra quem tá começando agora. Então, bora lá? Vamos fazer o seguinte. Então logo depois da vinheta eu volto com mais um conteúdo da Chef de Score pra você. Cara, então, se você tá começando agora, com certeza você deve estar meio perdido aí com tantas opções, né? Então assim, tem uma infinidade de esportes, daí você vai pro futebol, vou colocar aqui que é o seu preferido, aí tem uma infinidade de ligas, daí você abre as melhores ligas e ainda tem uma infinidade de jogos, daí beleza. Então achei o jogo que eu quero, só que ainda assim tem uma infinidade de mercados. Então, calma aí, respira, tá? Eu sei que é coisa pra caramba, mas mantenha a sua cabeça em paz, tá? Pra quem tá começando, a sensação que fica é... Cara, deve ter tanta coisa que eu não sei, que eu vou ter que aprender todos esses mercados aí o mais rápido possível pra entender qual a melhor opção. Se eu não vou tá sendo enganado, se eu não vou tá perdendo a minha grana. Então assim, eu pensava isso, meus amigos também pensavam. E várias pessoas, pra quem eu já perguntei, né, como foi a experiência, vários falam dessa forma, que no início eles sentiam que tinham que conhecer tudo pra não perder tempo no mercado que não é tão lucrativo. Só que o problema, né, é que só há um ano que eu fui entender que todos os mercados disponíveis, eles são competitivos, né, no final das contas, e o que é importante você saber é o que você tá fazendo. Então dá pra ser lucrativo em tudo, você só precisa ser bom no que você faz. E já que você tá começando nas apostas, eu recomendo muito, muito, muito que você vá pro mercado de resultados finais. Sabe aquele basicão que dizem que quem ganha ou se vai dar empate? Pois é, esse aí mesmo que eu tô falando. E sabe por quê? E é bem simples, e é isso que você provavelmente tá acostumado a fazer e a acertar seus palpites. Porque 99% das pessoas que começam a apostar em esportes, eles têm o costume prévio de olhar pros jogos da rodada e ter palpites sobre quem vence ou não. A gente sempre observa dessa forma, né? Sei lá, tá dando nas Olimpíadas ali. A gente pega poucas informações sobre as seleções de qualquer esporte. E aí no final das contas a gente já sai colocando ali na nossa cabeça quem são os favoritos. Ou seja, é muito natural e fácil de fazer isso na nossa cabeça. Então se você for pros resultados finais, vai ter mais chances de você acertar. Tá, mas é só isso? É só ir pros resultados finais que eu vou lá e já vou ser lucrativo? Bom, não é bem assim também, né? Calma lá. Então o primeiro passo aqui é filtrar e entender que se você é bom no que você faz, tem mais chances de ser lucrativo. Então por isso os resultados finais. Mas pra você ter grandes chances ali, né? Ter altas chances de ser lucrativo, você precisa passar pelos passos mais importantes do trade esportivo, que é o desenvolvimento de um método lucrativo, e aprender a fazer uma boa gestão de banco. Isso é essencial. Então eu vou falar primeiro sobre como que você pode desenvolver esse método pra poder apostar nos resultados finais, beleza? E a minha primeira dica aqui pra você é a seguinte, você vai pegar e vai montar uma lista de critérios que você vai seguir em todos os seus palpites. Tipo, a gente realmente consegue apontar os favoritos com facilidade, mas nem sempre a gente consegue ter clareza do porquê que a gente considera que um time vai ganhar do outro. Então nessa listinha você vai aprender a ter uma clareza maior do porquê apostar em um time específico. Então eu vou pedir pra que você faça o seguinte, abre um Google Docs, uma planilha, um bloco de notas, você que sabe qual a melhor forma pra você, tá? Então pra começar a nossa lista de critérios, eu vou aproveitar aqui e vou abrir um bloco de notas. Simples, só pra você ver como que é fácil a gente poder fazer. Tá? Então você vai se basear sempre nisso. Cara, pra mim é bem óbvio assim, ó, se um time ganha mais do que os outros, ele vai estar bem colocado no campeonato. E se ele tá no G4 ou até no G6, ele é bastante confiável. Então escreve aí, ó, pra gente poder começar. Primeiro, estar bem colocado... Estar bem colocado na liga... Pelo menos... G6. Beleza? Então esse é o nosso primeiro tópico. Vou colocar aqui também, ó. Aproveitar e colocar aqui. Esse é o nosso primeiro tópico. Estar bem colocado na liga, pelo menos G6. Só a posição do time, né, pode não ser o suficiente. Você sabia disso? Tem muitos times que atingem posições altas porque eles não perdem, mas também eles acabam empatando muito. Mas só que assim, não é fácil identificar, né, se esses times eles são bons realmente pra apostar nos resultados finais ou não. Nesse ano de 2022, o Inter, Palmeiras e o Atlético Mineiro são os times de cima da tabela que mais empatam. Então se a gente for olhar pros números de empates desses times, a gente não vai querer apostar neles porque parece que eles não ganham tanto assim, certo? Só que... A gente acaba perdendo uma grande chance de lucrar com o Palmeiras nesse caso, porque apesar de muito empate, também tem muita vitória. Pra resumir, então, você vai precisar pegar a porcentagem da vitória, né, a porcentagem de vitória dos times que estão dentro do G6. Então você pega o número de vitórias e divide pelo número de jogos do time. Então se tiver em pelo menos 51%, esse time ele é bem viável de apostar e deixa também, né, a porcentagem do lado do nome do time, tá? Então eu vou te mostrar na prática. Então você vai escrever assim, ó, vou escrever aqui logo na sequência, tá? Como se a gente fosse aqui continuar, claro que vai ser com números hipotéticos, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, ter pelo menos... Ter pelo menos... 51%. Beleza? Então aqui a gente ter pelo menos 51%, já vão entrar já nessa nossa lista de critérios. Ok? Então vamos lá. Vamos colocar aqui três times que supostamente estão acima. Palmeiras, Fluminense, e Flamengo. Vamos colocar esses três aqui, tá? Vamos dizer que o Palmeiras, o nosso querido Palmeiras, ele vai estar ali com uma porcentagem de 58%. Vamos lá, colocar 58% aqui. Da mesma forma, a gente vai pegar aqui o Fluminense e 53%. Maravilha! E por fim, o Flamengo... Opa! Flamengo com 52%. Com essa porcentagem, a gente já tá vendo aqui, né? Só reiterando mais uma vez que esses números, eles são falsos, são fictícios. Então não se preocupa, tá? A gente tá dando só um exemplo aqui de como que você pode fazer essa lista de critérios. Então você faz o cálculo certinho e coloca a informação perfeita. Pra você não se perder, beleza? Então tá. A gente já viu aqui que os times que mais ganham e os que têm mais vitórias ao longo do campeonato, certo? Só que a gente não avaliou o momento dessas equipes. Geralmente quem tá com mais vitórias vai estar lá na ponta. Por exemplo, o Goiás. Você provavelmente tem na sua cabeça que o Goiás é um dos candidatos a cair pra segunda divisão. Até mesmo pela posição. Só que você sabia que o Goiás, ele chegou a ficar seis partidas sem perder. Nessa sequência ele conseguiu um empate contra o Flamengo. Então tem também o exemplo do Atlético Paranaense, que começou mal o campeonato e do nada tava em segundo no campeonato. Então quer dizer, o momento importa muito também. Então aí na sua lista, você vai escrever o seguinte logo depois. Tá? Você vai aproveitar e vai escrever o seguinte. Caso esteja no G6. No G6, né? Caso esteja no G6, tá? Ter feito pelo menos sete pontos nos últimos cinco jogos. Beleza? Então com pelo menos ali duas vitórias. Então aqui a gente já tá deixando certinho, com pelo menos duas vitórias. Então isso você escreve também na sua lista. Então eu tô fazendo junto com você. Se você quiser fazer automaticamente aí, já deixa já aberto o nosso vídeo. Do lado você já vai com a sua planilha. Enfim, né? Com o seu Google Docs aí. Enfim, da maneira que você preferir. Então vamos supor aqui, quatro empates e uma vitória daria sete pontos. Mas isso com certeza não indica que o time tá numa boa fase, certo? Tem que ter pelo menos duas vitórias. Fechou? Ah, e a gente também pode tentar se arriscar nos times da parte de baixo da tabela. Mas que eles no momento estão se dando bem. Então caso... Vamos anotar aqui também. Caso esteja fora do G6. Caso esteja fora do G6. ter feito pelo menos nove pontos nos últimos cinco jogos. Fechou? Então só de montar essa lista aqui de critérios que eu passei aqui, você com certeza já vai subir e muito a sua taxa de acertos, tá? Mas tem outros critérios que são importantes que você ainda pode desenvolver conforme você for apostando. Pensa assim, ó. Mando de campo. Tem time que destrói dentro de casa, mas é muito fraco fora. Também tem que desenvolver critério pensando no adversário. Então não adianta apostar no Flamengo sempre porque ele tá bem ali. E quando o adversário é o Palmeiras inventar um critério como estar jogando contra o time fora do G6, caso fora. Por exemplo, né? Pode te ajudar bastante no final das contas. Mas não deixa de pensar no adversário antes de você fazer o palpite, tá? Enfim, acredito que você já tenha conseguido entender que estabelecer critério seja obrigatório, né? Pra poder dizer que um time é realmente favorito em relação ao outro, certo? Agora, o próximo passo é aprender a analisar as odds que a casa de apostas ela tá oferecendo pra você. Então pensa assim, ó. No meu exemplo, eu tinha colocado que o Palmeiras tem 58% de vitórias, lembra? Então essa é a chance do Palmeiras ganhar, né? Sem ouvir o meu adversário. Agora, se eu souber que o mando de campo é do Palmeiras, eu já consigo subir essa porcentagem. Porque 65% de chance de vitória aparece pro Palmeiras nesse caso. Então eu posso ter esse dado mesmo, né? Ter ali, né? Ir atrás de qual a porcentagem de vitória em casa que o Palmeiras tem, mas dá pra fazer de cabeça também, pelo menos em um primeiro momento. Mas ainda eu nem pensei em quem que o Palmeiras vai enfrentar. Então digamos que seja o Havaí, tá? Com todo respeito ao Havaí, eu acredito que isso faria o Palmeiras ter ainda mais chance de ganhar. 70%, talvez até 75, né? De chance de vitória nesse jogo, já que o dono da casa é o Palmeiras. Eu vou até lá e aí eu vou ver a odd a favor do Palmeiras. E vendo lá, a odd é 1.55. Então será que esse é um valor justo? Será que eu deveria fazer essa entrada? Então pra saber isso, acaba sendo bem simples. Então você abre a calculadora e digita 100 e vai acabar dividindo pelo valor da odd que é 1.55. Tá? Então você vai abrir aí e aí vai dar... Eu vou pegar aqui a nossa calculadora e agora, com a calculadora aqui, eu vou fazer essa conta. Então eu vou digitar o 100 e vou dividir... Deixa eu só colocar aqui... 100 e vou dividir por 1.55. Então vai me dar um valor aí de 64,51. A casa de apostas está dizendo que essa é a chance do Palmeiras ganhar do Havaí. Só que na nossa cabeça era pra estar entre 70 e 75, né? Então a odd ela deveria estar mais baixa. Você consegue enxergar isso? Então toda vez que a casa de apostas ela enxergar que a chance de um time vencer é menor do que a gente acredita que seja, quer dizer que eles estão pagando bem. Então faz o teste aí. Divide 100 pela porcentagem de vitória que você acredita nesse time aí que o time vai ter. Nesse caso, 100 dividido por 70. Faz isso aí. Então se você acredita que são 70% de chance do Palmeiras ganhar, então a odd ela deveria estar em 1.42 ou 1.43. Mas ela está em 1.55, entende? Então a gente vai pegar, vai fazer aqui a conta da mesma forma. Então vamos lá, vamos zerar isso aqui. Beleza? A gente vai zerar. Vamos clicar aqui. A gente vai fazer 100 dividido por 70. Beleza? 1.42, tá? 42, 43, né? Que tem o 8 logo na sequência. Então aí você pode subir um pouquinho mais. Beleza? Só para você ter isso bem claro na sua cabeça. Então está muito boa essa odd, então vale a pena você fazer a sua entrada. Então lembra sempre desses cálculos, tá? Então aqui, ó, eu já até preparei aqui, já deixei já também num bloco de notas para a gente poder passar para você o seguinte. Cálculos para não esquecer, tá? 100 dividido pela chance de vitória que você acredita que o time tem é igual a odd que o jogo deveria ter. Outra coisa, para você não esquecer. 100 dividido pela odd da plataforma é igual porcentagem de chance de vitória que a casa de apostas acredita que o time tem. Beleza? Então com isso eu tenho certeza que você agora vai saber quais são os jogos que você não deve fazer a entrada mesmo a partida que atinge os critérios que você criou, tá? Então aí vai ficar mais fácil para você saber quais os jogos fazem a entrada e quais não. Beleza? Bom, é isso então. Espero que você tenha entendido que o mais importante no mercado de apostas esportivas é ter método e tentar dominar o mercado e que os resultados finais é o mercado mais fácil para você poder entender no começo. Além disso para ter um método você precisa desenvolver os seus critérios de apostas e antes de você fazer a sua entrada você vai ter que analisar se as odds estão pagando direitinho e se elas estiverem desvantajosas mesmo que os critérios que você escolheu batam você não vai fazer a entrada porque o prejuízo vai acabar sendo grande caso o seu palpite dê errado, entendeu? E lá no início do vídeo eu também falei que ia te ensinar sobre gestão de banca mas só que se eu trouxesse esse assunto no nosso vídeo de hoje ia ficar longo demais então aproveita que está aí no card beleza? É só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima e aí você aprende como gerir a sua banca e daí você vai ter subido em uns 500% as suas chances de ser lucrativo eu não estou nem exagerando não, tá? E para aumentar o seu conhecimento ainda mais sobre as apostas esportivas aproveita se inscreve aqui no nosso canal e comenta aí embaixo o que você gostaria de ver por aqui um tema legal aí que você gostaria de ver tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo fechou? mas é isso então a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui da ChefXCore um grande abraço para você que ficou até aqui valeu falou tchau tchau